Amália está pegando o binquedo? Pega isso! Amália está brincando? Olha ele, neném! Pega, neném! Pega, neném! Fome, amor! Pega! Pega! Força, neném! Força, neném! Linguística! Linguística! Olha o jeito que a Maria está dormindo! Mão na cabeça! Como é que é? Vamos? Bota a mão na cabeça que vai começar! Ele meteu o meu Santana! Oi, Linguística! Ó! Ele é 43, minha filha! Ô, papazinha! Fica querendo ver os brinquedinhos! Ó! Ah, não, pai! Tchau! E aí